Música Senhoras e senhores Música Eu quero agradecer, meu recado é de agradecimento a todos Por tudo, por esse amor, por todas essas coisas maravilhosas que eu tenho recebido de todos vocês Enfim, todo esse amor, todo esse carinho Muito obrigado, muito obrigado a vocês, muito obrigado Em primeiro lugar a Deus, né, por tudo isso Agradeço a Deus por tudo isso, agradeço a vocês por tudo isso também Entende? Por todo esse carinho, por todo esse amor E que Deus proteja e abençoe todos vocês Muito obrigado E parabéns pelo seu programa Tudo de bom pra você Um grande abraço pra você, meu irmão Deus te proteja e te abençoe A você e a todos aí